Enquanto de um lado o Natal iluminado deixa a cidade mais bela, por outro, o trabalho de iluminação pública continua sendo feito pela administração municipal. A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria de Infraestrutura e a CITELUM, está implantando iluminação em LED na rua Acrisio Cruz, no centro de Caxias. Na noite desta segunda-feira, as luminárias já estavam ligadas para a alegria dos moradores. E aí a gente foi premiado com essa graciação de iluminação. O gerente da CITELUM afirma que o trabalho por aqui já está na fase de finalização. A iluminação desta rua acontece após a iluminação de ruas do bairro Luísa Queiroz e outras localidades. Mas o trabalho continua em outros bairros. Só na atual gestão, já foram instaladas mais de 400 novas luminárias em 56 comunidades. Na zona urbana e rural, o trabalho acontece. Há exemplo da Praça Duque de Caxias, que recebeu todas as luminárias em LED. É um programa do prefeito que está querendo contemplar tanto a zona urbana quanto a zona rural. Tchau!